O que é? Olha o outro bicho! Eu não posso... Eu não posso... Eu não posso... Eu não posso... Olha aqui! Olha aqui! Oh, menino! Qual é o problema dele? Eu vou chegar no lado! Ele não tá de jeito nada! Ele não tá de jeito nada! Ele não tá de jeito nada! Você está marcado? Você tá preparado? Você está preparado? Você está preparado? Vamos! Deus te abeus! Ei, ei, ei! Manu! Manu! Manu, essa é para ti! Essa é minha melhor! É a música do mundo! Ei, eu sou lá de cima, eu sou gostosa e é mesmo! Manu, a gente tá chegando! Manu, 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 Manu! Você tinha! Você tinha! Você tinha! É que foi chegando no jornal! Você tá! Buceta! 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 Se você quer, não! Sou praeiro! Sou guerreiro! Sou troteiro! Manu, Manu! Manu, a gente tá sentindo muito as suas faltas paradas! Não só as suas faltas paradas! Ei, Manu, Manu, a gente tá aí! A gente sente falta de todo mundo! A Claudina, a Jóia, todo mundo que eu choro! A gente tá fazendo esse é porque o aniversário tá chegando! A gente tá sentindo uma falta aí! A gente tá indo lá te visitar! Porque a gente tá morrendo de saudade! É verdade! Ninguém tá aqui pra falar! É, rapaz! É, rapaz! Manu, Manu! Tá telefonando! Tu é 911! É, rapaz! É, rapaz! É, rapaz! Tinta e hora calça! Não, não, entra pra cá! É, rapaz! Nós já somos e eu sei que você precisam. Entra pra cá, Manu! Entra pra cá, Manu! Entra pra cá, Manu! Tchau, tchau.